E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um homem que fazia venda irregular de anabolizantes. A busca pelo corpo perfeito movimenta o mercado fitness e as academias. Mas para vencer a luta contra a balança ou até mesmo acelerar os resultados, algumas pessoas recorrem a um auxílio extra, como o uso de anabolizantes. Geralmente agora a população está procurando para fins estéticos, então estão com envelhecimento também, como uma pessoa perde massa muscular, então ela está procurando mais essa função estética, que isso vem crescendo bastante aqui no Brasil. Mas como todo medicamento é preciso ter cuidado, o uso indiscriminado pode gerar danos à saúde. É importante a pessoa estar sempre procurando um acompanhamento de um profissional adequado, que seria o endocrinologista, porque pode trazer alterações, tanto internas quanto externas, aumento de ginecomastia, calvície, aumento dos pelos e tantos outros fatores que pode trazer. Apesar dos riscos, é grande o comércio irregular desse tipo de medicamento. Em o caso que chegou ao STJ, um homem foi preso após ser flagrado vendendo substâncias ilícitas. O fisiculturista fazia parte de um grupo que comercializava, sem autorização, anabolizantes, inibidores de apetite e outros medicamentos. De acordo com a denúncia, ele é dono de uma academia em Minas Gerais, onde oferecia e aplicava medicação nos alunos. A defesa pediu que ele pudesse aguardar o processo em liberdade, o que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Um recurso foi interposto no STJ, mas a presidente do tribunal manteve a decisão, por entender que a prisão é necessária diante da grande quantidade de anabolizante encontrada com o fisiculturista. Este advogado explica que essa é uma conduta com pena gravíssima no Código Penal. Um professor de academia, dono de uma academia, certamente formado em educação física, sabe que é inapropriado, irregular, ilícito aplicar substâncias dessa natureza sem a devida prescrição médica. Seria importante examinar também a possibilidade do Estado estabelecer uma conduta específica para isso, porque a pena é muito grave. Veja que aplicar o anabolizante nessas circunstâncias que você traz do caso concreto, gerencia uma pena muito maior do que aquela prevista no crime de tráfico. Legenda Adriana Zanotto